O mercado de Natal regressa no próximo fim de semana, bem no centro da cidade de Castelo Branco, na Grande Tenda. Este ano já fez a árvore de Natal e o presépio? Ainda não, habitualmente é no dia 8 que faço a árvore de Natal, mas está previsto à manhã, portanto fazer a árvore e afetar, como normalmente todos os anos. Já sim senhor, até porque é uma época do qual eu tenho muita prece, nasceu o meu filho também nesta altura e é um símbolo também dessa situação. Já, já, já está feito em casa. Nem fiz, nem faço, não estou habituado a isso, acho que nunca fiz na minha vida, essa árvore, neste caso, do Natal. Todos os anos, no dia 8 de Dezembro, sempre. Utiliza que material, material comprado ou artesanato? Reciclado, reciclado, faço a minha própria decoração, sempre. As fitas, as bolas normais e alguns bonecos alusivos ao Natal. Ah, não sei, acho que é de porcelana, porque já está na nossa família há algum tempo. E compras de Natal, já as fez? Algumas, algumas, não podemos deixar as coisas para a última hora, porque depois ou já não há, ou há muita gente e pronto, e vamos fazendo, vamos distribuindo as compras ao longo do mês de Dezembro. As compras, não fiz compras porque não há dinheiro para isso. infelizmente tenho uma reforma, uma reforma muito grande, não é? Grande assim, pequenina, muito pequena. Quase todas, faltam mesmo aquelas de última hora que ainda há dúvidas, mas praticamente está tudo pronto. Também, algumas, mas a maior parte fiz. Ainda não, ainda não tenho tempo para fazer. Sim, também já. Gastei mais ou menos do que no ano passado. Um bocadinho menos. Mais ou menos a mesma coisa. Acho que não gastei tanto e também não estou a pensar em gastar tanto como nos outros anos. Aliás, não estou a ser correto. Vou dar menos presentes, embora de maior utilidade, é maior valor. Curiosamente, gastei um bocadinho mais este ano. Curiosamente, gastei um bocadinho mais este ano. Também foi um elemento que entrou novo na família, mas efetivamente gastei um bocadinho mais este ano. Já há vários anos que eu prefiro gastar menos e estender a mão a alguém que precise mais. E aprendes para todos? Em família chegamos a um consenso. Em vez de darmos desenfriadamente a prendas, cada um a todos, cada um tem um amigo secreto a quem dá uma prenda. Portanto, cada um em família só dá uma prenda. É só para as crianças. Só para as crianças. Agora não se pode perguntar o que é que comprou. Não, é segredo. É para toda a gente. situações mais simbólicas para os mais crescidos, compreende a situação, mas não perdoe nas prendas para as crianças. Em princípio, haverá. Se não for um pouco mais importante ou com mais utilidade, será que um bocadinho menos, mas é em princípio, para as pessoas, sobretudo para as pessoas de família, vai haver de certeza. Todos. Grandes e pequenos. Esperamos que sim. Graças a Deus ainda dá, graças a Deus ainda dá, com a ajuda de um esforçozinho extra, mas graças a Deus ainda consegui estabelecer as prendas para todos os meus amigos, familiares, para o meu filho, para a minha sobrinha que nasceu há pouco tempo, portanto, graças a Deus ainda dá. Para mim, penso que não há. E eu para oferecer também não ofereço, porque não tenho capacidade financeira para isso, não é? Música 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 Música